Tomou posse a nova presidente da FUNARTE, Maria Marighella, disse que a principal missão será recriar a Fundação Nacional das Artes, fundada em 1975. A ministra da Cultura, Margareth Menezes, e a primeira-dama, Janja Lula da Silva, participaram da cerimônia no Rio de Janeiro. A posse foi na sala Cecília Meirelles, na Lapa, no Rio de Janeiro. Maria Marighella chega à presidência com a missão de reconstruir a FUNARTE, responsável por gerir o setor cultural do país. Nós estamos aqui para fazer política pública, porque arte e cultura estão em toda parte. O que não chega muitas vezes é exatamente isso, a política pública, que faz com que algo, um acontecimento, uma dimensão, chegue para todas as pessoas. Porque cultura é um direito, um direito previsto na Constituição, na Declaração Universal dos Direitos Humanos. A ministra da Cultura, Margareth Menezes, compareceu à cerimônia e falou sobre os desafios do setor. Cada região desse país tem um sotaque de cultura diferente, cada lugar, cada cidade. E cada cidade que acontece, sua ação cultural, sua ação artística, tem ali um elemento de transformação. E é nesses lugares que a cultura vai chegar, porque nós estamos montando um ministério com essa intenção e com essa capilaridade. A primeira-dama, Janja da Silva, também esteve presente à posse. Vocês sabem o caminho que a gente fez aí durante a campanha no ano passado, levando a cultura em toda a campanha. Refundar a Funarte. Segundo a nova presidente Maria Marighella, esta é a sua missão. O órgão sofreu com a extinção do Ministério da Cultura em 2019. Entre as funções da Funarte está a de publicar livros e promover eventos artísticos em todo o país.